Fala aí galera aqui quem fala é o Fox fazendo mais um vídeo e eu já trago um vídeo que vocês também viram no trailer do Five Nights at Fridays 4 eu acho que vocês gostaram lá e hoje eu vou mostrar o Outlast, o trailer, acho que vocês vão gostar, é do I-G-O-E-H né, não sei, vamos lá, vamos começar aqui do zero, vocês viram a manicom lá, onde tem aqueles bichos lá mano, deixa eu levantar aqui um pouco, vocês viram que eu desliguei a luz né, vai ficar mais clima assim, então 3, 2, 1 vai. Tchau, tchau. 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 Vocês tem que decifrar o que é então, vai, 3, 2, 1, põe, já? Então ali ó, Piratas do Caribe, Lego, vamos ver essa introdução ali. O que é isso? 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 Se vocês quiserem que eu gravo, eu vou gravar. Eu vou mostrar o trailer, vai. O que é isso? 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 O que é isso?